Solos espantalhos. Panorama geral da visão de Augustus Nicodemus sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Semana passada, o reverendo Augustus Nicodemus da Igreja Presbiteriana em Goiânia, ele fez uma mensagem, uma escola dominical, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua história e especialmente suas doutrinas. E nesse material que ele propõe ser uma análise comparativa da compreensão teológica das doutrinas adventistas com a visão presbiteriana, calvinista, reformada que ele advoga, ele fala então durante uma hora sobre a doutrina, a história da Igreja e as peculiaridades das compreensões adventistas e porque, obviamente, ele, Augustus Nicodemus, acredita que as visões adventistas são heréticas, equivocadas, erradas, não se sustentam pela Bíblia e etc. É isso, ele se baseou no material do reverendo Gaspar de Souza, segundo as próprias palavras dele, e ele fala ali se a Igreja Adventista é uma igreja evangélica, ele tenta evitar essa questão da Igreja ser uma seita e tal, diz que alguns consideram, mas ele não se foca muito nisso, e fala mais assim realmente que o foco dele é avaliar a questão doutrinária e comparar a visão adventista com a visão reformada calvinista da Igreja Presbiteriana. Ele não nega qualidades da Igreja Adventista, ele elogia sua música, seus serviços de saúde, de assistência social e etc., mas em termos aí da compreensão teológica, doutrinária, ele se levanta contra a compreensão adventista e ataca esta compreensão, especialmente aquelas doutrinas que ele considera mais problemáticas, que na visão dele são oito, e aí seria o suposto exclusivismo, a compreensão da Cristologia Adventista, a ideia da fonte de autoridade, vai falar um pouquinho sobre Ellen White, coisa e tal, a visão adventista da salvação, a questão da mortalidade da alma, a questão ali da compreensão de Levítico XVI adventista em termos da questão do bode azazel, que é uma questão bem recorrente nesse tipo de embate contra o adventismo, a questão da guarda do domingo, e por fim, a sempre surrada doutrina do juízo investigativo. Muitas pessoas me enviaram esse vídeo, pediram pra eu fazer resposta a esse material, é um material de uma hora de conteúdo, e se eu fosse responder todas as questões que ele coloca em um vídeo só, o meu vídeo talvez ficaria bastante grande, e isso poderia espantar algumas pessoas que poderiam não ter ali a atenção ou a disposição necessária para pegar essa jornada realmente, e estudar, ir atrás e compreender um pouco mais da própria fonte, de um adventista do sétimo dia, não simplesmente de um crítico. Isso sempre é interessante a gente fazer, pra gente poder, inclusive, avaliar talvez assim de uma forma mais ampla, mais benéfica, menos enviesada, né? Conforme muitas vezes se vê na questão dos críticos. Claro, o Augustus Nicodemus é um gentleman, é um camarada educado, tranquilo, não é uma pessoa agressiva, ok? Então nesse ponto, parabéns pra ele, ele tem todo o direito de ter as convicções teológicas dele, de pensar diferente da igreja, não tem problema nenhum. Mas eu vou oferecer contrapontos, respostas e identificar no pensamento dele inúmeros equívocos, espantalhos, problemas, dificuldades, simplificações daquilo que é complexo, e etc, ok? Só que eu não vou fazer isso em um vídeo só, eu vou fazer uma seriezinha, vamos pensar assim, de vários vídeos tratando os vários pontos que ele coloca, e nesse primeiro vídeo seria a introdução dessa minha série sobre o pensamento de Augustus Nicodemus sobre a igreja adventista do sétimo dia. Nessa introdução, eu gostaria de afirmar algumas coisas em geral, né? Sobre o pensamento dele a respeito do adventismo do sétimo dia. Augustus Nicodemus incorre em inúmeras falsas afirmações históricas. Na parte onde ele trata da história adventista, ele fala bastante coisa que está mais ou menos coerente, correto e tal, tranquilo, mas ele também incorre em várias afirmações falsas a respeito da história adventista. Também, em alguns pontos, ele afirma que a igreja adventista ensina o exato oposto do que a igreja adventista de fato ensina. Isso é interessante, né? Você como igreja ensina uma coisa, aí o camarada vai lá e diz que você ensina o exato oposto daquilo que você de fato ensina. Em algum momento aí das avaliações do Augustus Nicodemus, isso acontece. Em outros momentos, o Augustus Nicodemus, ele parece não compreender nem as minúcias do pensamento adventista, aquelas coisinhas pequenininhas, mas que vão fazer diferença, e nem a amplitude, né? A visão geral do pensamento adventista. Então, ele não entende nem o pequeno, nem o grande, né? Nem o micro, nem o macro do pensamento adventista. Isso já desqualifica ele, em grande medida, para dar juízos sobre a doutrina adventista. Obviamente, aqui, isso não quer dizer que eu não dê a ele o direito de ter o seu pensamento, de considerar os pensamentos também adventistas errados e heréticos. Tudo bem, a gente entende esta liberdade, mas ele não é um pensador que domina o pensamento adventista de uma forma, né, minimamente aceitável, para poder fazer juízos do que a igreja ensina ou não ensina, e etc. Também, ele faz leituras desatentas e enviesadas de textos de Ellen White. Então, ele cita, durante a sua palestra, uma meia dúzia de textos de Ellen White, sempre com uma leitura desatenta, enviesada, lançando sobre ela pensamentos que não são dela, lançando sobre as citações pensamentos que não estão explícitos nas citações, e etc. Também, em algum momento, ele utiliza o método do texto-prova para justificar os seus pensamentos aí, que eu considero heréticos, né, por exemplo, em relação à ideia da imortalidade da alma. O que é o método do texto-prova? É você pegar passagens descontextualizadas, que parecem ensinar uma coisa, mas que quando você vai avaliar dentro de um contexto, dentro de um estudo mais sério, você percebe que o texto não está dizendo aquilo que a pessoa inicialmente teve a impressão que o texto dizia. Então, ele utiliza esse método do texto-prova para justificar ali a sua compreensão a respeito da natureza da alma, e etc. Também, ele tenta fazer que o Novo Testamento ensine aquilo que alguns pais da igreja ensinaram. Ele faz um certo anacronismo aí nesse caso, né? Ele cita um monte de pais da igreja falando que não guarda o sábado, que guarda o domingo, e tenta lançar isso sobre o livro de Atos. Tá vendo? É igual fala lá no livro de Atos. Mas o livro de Atos, né, e as cartas de Paulo, ele cita em algum momento nesse ponto também, não falam exatamente aquelas coisas que os pais da igreja falam, ok? Então, ele tenta fazer essa confusão e lambança entre o Novo Testamento e o pensamento dos pais da igreja na questão da guarda do domingo, e, obviamente, o Novo Testamento não fala nada sobre guarda do domingo, né? Só a escritura, né, Augustus Nicodemus? E também, ele desfigura a doutrina do juízo, né, na compreensão adventista, e ataca de forma maldosa, né? Ele, no final das contas, em grande medida, o que o Augustus Nicodemus faz é mal representar a teologia adventista nesse vídeo. Ele mal representa a complexidade do pensamento adventista. Ele não adentra essa complexidade. Ele não é capaz de apreciar essa complexidade. Ele não é capaz de fazer juízos mais sensatos e coerentes sobre essa complexidade. E acaba falando um monte de inverdades e juízos infundados sobre as doutrinas da igreja, né? É interessante, né? Agora sim, olha, particularmente, eu não tenho nada contra a pessoa do Augustus Nicodemus. E nem estou fazendo esta série de vídeos a respeito do que ele falou simplesmente porque eu estou aqui defendendo a placa da minha denominação, da minha igreja e tal. Eu tenho vários outros vídeos criticando o pensamento de Augustus Nicodemus, pelo menos acho que dois ou três, falando de questões relativas à doutrina da eleição, da salvação e etc., nas quais eu discordo perimptoriamente do pensamento calvinista, do Augustus Nicodemus e de qualquer outro que pensar como ele. E assim, no final, eu acho interessante, né? Porque ele diz assim, ele justifica tudo isso dizendo assim, que a gente tem que estar atento às doutrinas porque a verdade importa e não é a fé que salva, mas é a fé na verdade. Aí eu acho engraçado esse tipo de pensamento vindo de um calvinista, porque na verdade, se você vai avaliar o pensamento do Augustus Nicodemus, que é o pensamento calvinista, o que salva não é nem a fé na verdade, o que salva é o decreto eterno de Deus da predestinação, ou seja, é a eleição incondicional que salva, ponto. Tudo que vem depois, a pessoa vai crer ou não, ela vai crer porque ela tem a graça irresistível, porque Deus, não sei o que lá, fez isso para ela, e Jesus morreu por ela, então tornou a salvação dela infalível e etc. Mas o que realmente salva em primeira instância e última instância é a eleição incondicional, não é a fé na verdade. É engraçado, né? E esse tipo de questão, aliás, é importante, porque em grande medida, vamos pensar, as maiores tensões entre o pensamento adventista e o pensamento presbiteriano têm que ver com a discussão calvinismo-arminianismo. A igreja adventista é uma igreja arminiana e a igreja presbiteriana é uma igreja calvinista. E aqui residem, obviamente, então, as maiores discordâncias entre os dois, vamos pensar assim, as duas escolas de pensamento. Mas isso o Nicodemus não toca. Nesses pontos ele não avança para demonstrar para o seu público, de uma forma mais intelectualmente honesta, onde residem as reais problemáticas em torno do pensamento adventista em relação ao pensamento presbiteriano, tá bom? No final das contas, eu vou dizer, dentro da minha introdução para terminá-la, que Augustus Nicodemus cria, explora, perpetua e espalha espantalhos a respeito do adventismo do sétimo dia com um único objetivo, criar ou perpetuar o preconceito que existe na comunidade evangélica, ou presbiteriana, calvinista, de uma forma geral, a respeito do adventismo do sétimo dia. Então, tenta fazer com que as doutrinas da igreja sejam vistas como vindo de Ellen White, e não da Bíblia. Então, a igreja adventista guarda o sábado por causa de Ellen White, não porque a Bíblia diz para guardar o sábado. E, em grande medida, esse é o tipo de crítica que se faz. Para quê? Para, obviamente, que quando o presbiteriano, o evangélico, o calvinista, for confrontado lá, o quarto mandamento diz para guardar o sábado, aí a pessoa vai dizer, não, mas isso aí quer dizer Ellen White, não sei o quê, e o Novo Testamento fala outra coisa, e os pais da igreja. Basicamente, tem a ver uma questão como essa. Obviamente que não se resume a discordância sobre a doutrina do sábado. Ele discorda de todas essas questões que eu já mencionei aqui. E nós vamos tratar, ponto por ponto, das questões que Augustus Nicodemus faz sobre o adventismo, para avaliarmos a sinceridade, a honestidade, a condição, assim, acurada das suas críticas ou não. E eu entendo que, no final dessa jornada, nós estaremos mais preparados para entender, de fato, o pensamento adventista, nem que seja para discordar. Vamos pensar que alguém aqui esteja vendo esse vídeo não é adventista e não vai se tornar adventista. Mas, pelo menos, havendo a série que eu vou produzir a esse respeito, você vai poder entender de uma forma mais coerente o que, de fato, é o pensamento adventista e não confiando simplesmente nos espantalhos de Augustus Nicodemus.